Fala meninos e meninas! Beleza Natan Craft é aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês Só que no vídeo de hoje galera estou trazendo um vídeo aqui de divulgando dois canais galera Que o primeiro é o João Gabriel I, sim galera Primeiramente ele tem 50 inscritos, né? Olha, ele divulgou meu canal nesse vídeo aqui Deixa eu baixar aqui, ó, ele só vai mostrar meu perfil galera Pera aí Aqui galera, meu perfil Pera aí galera Vou deixar na tela cheia para vocês Opa, pera aí Aqui Meu perfil Enfim Então se inscreva no canal dele galera, por favor, tá? Eu vejo ele aí a chegar, se inscrito E vamos para o segundo canal Já volto para com vocês galera O terceiro canal galera, é o do Herobrine de mais Ele tem 32 inscritos E o vídeo dele aqui, ó Não sei porquê, mas faz um mês, velho, que ele posta vídeo um mês galera, sim Enfim Se inscreva aí no canal dele, beleza? Mas foi esse o vídeo, espero que vocês todos tenham gostado E se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei E se inscrever no meu canal, se inscrever no canal deles E fui E se inscrever no canal